Há 80 anos, a pequena cidade de Guernica, no País Basco, era atingida por uma bomba alemã. Oito décadas depois, as sirenes voltaram a soar, fez-se um minuto de silêncio e depositou-se uma coroa de flores no busto de George Stier, o jornalista inglês que contou ao mundo a história deste massacre. Foi também há 80 anos que Pablo Picasso agarrou neste mote para pintar aquela que se transformaria no expoente máximo do seu trabalho, a obra Guernica, pintada para a Exposição Internacional de Paris. O Museu Rainha Sofie, onde o quadro está exposto desde 1992, tem uma programação especial para marcar a data. Para o curador da mostra, a obra continua atual. O Guernica tornou-se, de alguma forma, continua a ser usado em diversos contextos como uma forma de pensamento no que diz respeito à natureza da morte por bombardeamentos. Piedade e terror em Picasso, o caminho para Guernica, a Exposição, pode ser visitada em Madrid até setembro deste ano.